Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui no canal um vlog do Aventuri, que é o programa da Igreja Adventista para as crianças de 6 a 9 anos. Então, os clubes estão chegando, são vários clubes que estão chegando por aqui, estão se instalando, hoje é o primeiro dia, sexta-feira, e promete muitas emoções por aqui. Eu vou filmar tudinho e postar aqui para vocês. Diante do altar, eu levanto as minhas mãos. Eu quero adorar, entregar meu coração. Em toda a terra não há outro nome. O meu Deus é o único Deus. Dele é o poder. Dele é a força. É Ele quem faz secar a terra. Multiplica o nosso pão. Faz cair a chuva. E eu estou em suas mãos. Declaramos aberto o 23º Aventuri da Passação Paulista Oeste. Declaramos aberto o 20º Aventuri da Paulista Sul, diante... Declaramos aberto o que isso se tornoum. E oBack americano já看到 o presente do altar. limits de alegria, aprovar o momento em determinado. Acreamos o primeiro dia. Aventuri a兒. Acreamos uma entrada. Música Só chama e mata este Elias O seu deusinho não vai parar a chuva Do nosso lado está o Deus Paulo Do nosso lado está o Deus Paulo Do nosso lado está o Deus Paulo O seu deusinho não vai parar a chuva O seu deusinho não vai parar a chuva Hoje é um dia de bastante atividades Está uma manhã deliciosa Acordamos ao som dos pássaros E agora nós vamos tomar café da manhã E depois temos o culto e a tarde muita atividade Então, bom dia E agora nós vamos tomar café da manhã E agora nós vamos tomar café da manhã Olha, só que... Entregar meu coração Em toda a terra Não há outro nome O meu Deus é o único Deus Dele é o poder Dele é a força Dele é o poder 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 Que privilégio Nós saímos do culto As crianças continuam Para a escola sabatina E agora a equipe está aqui Montando as atividades Para daqui a pouco Depois do almoço As crianças passarão No carrossel de várias atividades Vai ser muito divertido Vai ser muito divertido Vai ser muito divertido Vai ser muito divertido É o poder Montando as minhas mãos Eu quero adorar Entregar meu coração Em toda a terra Não há Outro nome O meu Deus é o único Deus Dele é o poder Dele é o poder Dele é a força É o poder É o poder Dele é o poder Três anos e meio Sem chover Sobre a terra Do povo de Israel O fogo reclama Mas de nada adianta Nenhuma nuvem no céu A chuva 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 O povo Se esqueceu do Senhor Ninguém se lembra De quem ensinou Porque agora serve mal Por isso Elias Se desabiam Para uma luta Que seria Fatal No alto Do monte A multidão Se prepara Pra ver A trabalho Afinal A pedra Se clica Seca o Deus Oh Deus Os outros Se lembra Oh O crescimento As vozes Com os profetas Do inferno Amando Pelo seu Deus Talvez Seja surdo O mundo Está cochilando Pois Nada lhe aconteceu Então Elias Se foi Orar Pedindo chuva Sobre Israel O sacrifício Que está Sobrando É consumido Pelo fogo do céu Chuva Assustado Só a chuva Conhece Que Deus O seu amanhã Chuva Minutos Glória O céu Escurece O vento Levanta O pó Então A chuva Começa A cair E Deus Comprova Seu Poder Amém 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 E Está muito bom Aqui As crianças Nem querem ir embora Está muito gostoso Muitas atividades Estamos assim Um pouquinho cansados Os adultos Cansam né As crianças não Mas está uma delícia Por aqui E o dia hoje É de muita diversão Conversando Gente aqui é um evento muito grande Tem muitas crianças por aqui Muitos clubes Mais de 220 pessoas na equipe Mais de 1.800 crianças Em fóruns adultos Então é muita Muita gente E tudo acontece Na perfeita ordem E assim Tudo muito planejado Os cultos muito bonitos As brincadeiras As crianças se divertem bastante E eu estou assim Exausta Cansada Porque eu estou subindo aqui E hoje As crianças vão brincar Com os infláveis Infláveis secos Molhados Brincadeira de corda Saco Essas brincadeiras Assim ao ar livre O dia está lindo Promete Vai ser muito gostoso Mais a gente aqui da equipe Estou indo Para fazer mais uma atividade Não sei direito o que Mas estamos aqui para ajudar Vamos lá Nós estamos aqui agora fazendo O lanchinho das crianças Um suquinho Um suquinho Uma maçã E duas bolachinhas Esse daqui eles vão levar Para a viagem Aqui o palco sendo preparado Para o último dia Tudo vazio aqui Mas promete Um lindo encerramento Agora para as crianças Então nós estamos chegando Aqui perto do palco Aqui temos todos os troféus Dos clubes Cada clube vai ganhar o seu Aqui Aqui é o palco Todo o cenário Lindo, lindo Super bem montado Olha que bonito Olha que bonito O lobo E essa visão aqui É a visão Do palco É um pouco ruim De enxergar Por causa das luzes Mas essa é a visão Aqui do palco Aqui o porvo Que fez maior sucesso Vendo lá de cima E o pessoal Aqui é o que vai começar Em cena Talvez existam coisas que eu não entendo, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes nós pegamos anjos sem saber, eu sei que existe um lugar onde vamos voar. Música Diante do altar, eu levanto as minhas mãos, eu quero adorar, entregar meu coração. Em toda a terra, não há outro nome, o meu Deus é o único Deus, Ele é o poder, Ele é a força. Música 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 Bem gente, chegou a hora de dizer tchau para o Aventuri e nós estamos indo embora. Vamos ficar com saudade, né Laurinha? É. Gostou? Gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau Aventuri, até o ano que vem. Tchau Aventuri. Tchau Aventuri Obrigado.